Antes de eu ser veterinária, eu montava, eu era Amazonas, e o alfinete já era um ídolo. Desde o tempo de escolinha, ele já era um grande ídolo. E aí, eu fico tendo a minha carreira ali de cavaleira e sempre observando o alfinete. Quando eu me formei, eu tive a honra de ser chamada por ele para trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar como veterinária para ele quando eu tinha 24 anos, era uma recém-formada. E fui até o ano 2000, então foi bem bacana. Eu tive o alfinete sempre como ídolo e depois fiquei do lado dele, como veterinária, e ele me ensinou muito, 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 muito. Porque ser veterinária não adianta só o que a gente aprende na faculdade, né? O mais importante é você conhecer o cavalo, e o alfinete não conhecia o cavalo como ninguém.